Aumentam os casos de violências nos condomínios. E você, síndico, está preparado? Aumentam os casos de violência nos condomínios. Para falar sobre esse tema muito importante para a vida dos síndicos, nossa presença ilustre aqui, muito especial, o doutor Miguel Zain, que é advogado condominalista em todo o Brasil, faz sucesso. Quem não conhece o doutor Miguel, muito obrigada pela sua presença aqui. Bom, mais uma vez aqui em Balneário Camboriú, é uma honra, Miriam, estar aqui participando com você. Também é uma pessoa que vem prestando um belíssimo trabalho nessa parte da arquitetura condominal, dando vários toques para o síndico. Então, vamos falar um pouco sobre essas violências. Tem aumentado muito, hein, Miriam? Tem aumentado muito. Muita coisa. Em todo o Brasil? Todo o Brasil. E o mais interessante é que são vários tipos de violência, né? A gente fala muito sobre violência contra a mulher, fala sobre violência contra a criança, contra o idoso, mas tem outros tipos de violência também. Uma coisa que me chamou muito a atenção, até a própria apropriação em débita, eu vi antes de ontem uma notícia, uma apropriação em débita de um síndico, onde se apropriou. Isso é uma violência financeira, contra o patrimônio dos condôminos, né? Não deixa de ser uma violência também. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, Miriam, é que os criminosos também estão em busca de segurança. O que eles estão fazendo? Eles estão indo morar em condomínios também. A gente está vendo várias ações da polícia indo prender principalmente traficantes ou pessoas que cometeram algum homicídio, alguma coisa. E aí a gente pergunta como deve o síndico proceder nesses casos, né? Tem alguma dica para passar para os síndicos? Então, veja bem. Primeiro, o síndico, né, ele tem que ter uma boa assessoria jurídica, né? Um advogado que entenda também que o policial, quando ele está com mandado de prisão, ele tem um livre acesso ao condomínio. É óbvio que ele tem que ser tratado ali com todo respeito, que é uma autoridade e está no curso do cumprimento daquele mandado. Ele tem que ter o acesso liberado, né? Então, obviamente, aquele síndico que tenha um bom conhecimento, ele vai orientar o seu porteiro, a equipe, né, para acompanhar, né? Nós tivemos casos esses dias mesmo de busca e apreensão, por exemplo, num apartamento de um condomínio, né? E é interessante que o síndico acompanhe, né, aquele até para ver se não tem algum abuso, alguma coisa assim. É óbvio que o síndico não tem como impedir, mas ele vai testemunhar qualquer coisa, qualquer abuso por parte da autoridade policial naquela ação. Mas os criminosos também estão em busca de segurança e estão procurando os condomínios. E pagando caro, muitas vezes, aluguéis caros. Sim, sim. E tem outro tipo de violência também, que é a violência de dados também, né? Sim. Tivemos um caso também, Miriam, no caso da administração do condomínio, eles utilizavam muito o terminal ali, o computador para fazer as transferências, os pagamentos, né? E através do próprio computador, veio um e-mail onde copiou os dados todinho do condomínio. De todos os moradores, inclusive. De todos os moradores. E isso também é um crime, um crime virtual, tem até tipificação para isso aí. Mas o que aconteceu nesse caso? É um condomínio até que é cliente, meu lá do escritório. Então, eles coletaram os dados, inclusive a senha do banco, era até a caixa econômica até, entraram na conta e fizeram a transferência da conta do condomínio para os criminosos. É, e está aí mais uma dica aí para o síndico se preparar. E no caso, assim, como que o vizinho, o morador, também pode ajudar o síndico nessas ações em relação a proteger, também em relação a crimes? Eu penso que, com relação a crimes, é uma ajuda mútua, né? Todos nós temos o dever, até a obrigação. O crime, é interessante a gente falar que você responde ele por ação ou por omissão. Omissão também. Omissão, né? Omissão, às vezes você está vendo aquele, um fato criminoso, e você fica em silêncio, né? Na pandemia, o que as mulheres apanharam não foi brincadeira. E que continua, né? Muitas agressões, muitas agressões, lamentavelmente, muitas agressões. Então, aquele vizinho que está vendo aquele, aquela... Ouvindo. Ouvindo, né? E fica silêncio, ele pode ser processado até por omissão. Então, ele tem a obrigação de chegar ao conhecimento do síndico. Esse, por sua vez, também tem a obrigação de chegar ao conhecimento das autoridades policiais, enfim. Eu já dizia a música, né? Quem oculta o crime também tem culpa, né? Sim, é a omissão. É a omissão. É a omissão. É a parte da educação, né? De você... São medidas sócio-educativas, que você pode utilizar a área comum, né? E sempre colocando... Eu sempre recomendo muito às administração condominal, aos síndicos, né? Que tenham essas medidas sócio-educativas, né? Que respeite, por exemplo... Esse dia atrás eu vi, num condomínio, uma pessoa chutando um cachorro. Quer dizer, é um animal, é um crime, né? É um crime contra o animal. Quer dizer, você não pode cometer isso aí também. Então, são medidas sócio-educativas que você tem que fazer para proteger o animal, para proteger os nossos idosos também, né? Tem muitos idosos aí que moram sozinhos em condomínios, que às vezes não escutam ou não entendem direito. Ficar de olho, né? Você tem que ter um pouquinho mais de tolerância, de paciência para entender essas pessoas, né? Sim, em Balneário Camboriú aconteceu semana passada, se não me engano, um caso de uma idosa que o filho cuidava dela e ele já era doente e ele faleceu e ela estava passando fome e graças aos moradores estarem ali para estar trazendo uma instituição para estar ali ajudando essa idosa, né? Pois é. Então, é a tal do morar em condomínio e ter o bom senso, né? Sim, sem dúvida. Outro crime também é a stalking, né? Que é um crime de perseguição. Sim, o stalking até é uma palavra de origem inglesa, né? E é um tipo penal novo agora que foi criado aqui que é a perseguição, né? E a perseguição, a lei diz, o artigo 147 do Código Penal, 147-A parece do Código Penal. Mas, enfim, é a tipificação deste crime e ele tem que ser de forma continuada, tá? E de todas as formas. Quando fala de todas as formas, no caso específico, quando aquela pessoa está, por exemplo, perseguindo o síndico, pode ser uma perseguição através do grupo de WhatsApp, né? É mais comum, provavelmente. É mais comum. Pode ser através de uma mídia social, onde a pessoa vai e faz um comentário que denigra a imagem da pessoa. Pode ser numa assembleia, né? Isso caracteriza, assim, uma perseguição naquela pessoa, né? E tem o caso também, Miriam, que nós não podemos falar só do síndico como vítima, vítima, mas nós temos casos também do síndico, que é o chamado síndico xerifão, aquele que acha que é dono do condomínio, de perseguir o condomínio também, né? De sempre estar proibindo, de sempre estar aplicando multa, de sempre estar cortando a palavra, de sempre estar negando, porque condomínio é uma comunhão, né? A própria etimologia da palavra fala com vários domínios. Então, são vários proprietários, várias pessoas que têm o título de domínio. Ali é uma comunhão. Nós temos que saber o quê? Que o nosso direito termina, a hora que começa o direito do próximo. E a informação é essencial, né? Outra palavra também que eu ouvi também é o gaslighting, que fala que é quando a pessoa te persuade, ao ponto de você achar que você está com alguma culpa, que na verdade é a pessoa que está fazendo você sentir aquela culpa, que nem seria a sua. Então, é forma de manipulação. E está aí a busca do conhecimento para o síndico cada vez mais, porque lidar com pessoas não é fácil, né, doutor Miguel? É, a grande realidade é que nós estamos passando, eu falo sempre que nós estamos em plena quarta revolução industrial, né? Estamos agora no momento da inteligência artificial, nós estamos até, o nosso comportamento está diferenciado, né? Haja vista que nós temos vários tipos penais diferenciados agora, né? O bullying, o próprio stalking, a perseguição, os crimes virtuais, né? Os crimes de calúnia, difamação, e tudo isso gera problema psicológico para a vítima, né? Sim. Gera problema psicológico. Tanto é que, se você vê hoje em dia, quantas pessoas estão em tratamento de ansiedade, de várias coisas, às vezes a pessoa está dentro de casa, mas só ele está tendo contato com um celular ali, está em mídia social, já vê um comentário que denigra a imagem, alguma coisa, já acaba atacando a pessoa. Então, os crimes, o nosso comportamento social vem mudando, e com a mudança do desenvolvimento, estão aparecendo novos tipos de crimes, novas doenças. E vem mudando rápido, né? E quanto mais eu vejo o papel do síndico como líder, quanto mais ele souber, mais, inclusive, ele pode se tratar dele mesmo. Porque, muitas vezes, acaba, de alguma forma, afetando. E aí, conhecendo, não vai deixar ser manipulado, vai entender, vai dar um limite para a pessoa ter onde ela pode chegar, instruir a equipe nesse sentido. Sim. Eu vejo, por exemplo, uma crítica que eu tenho, é a questão de grupos de WhatsApp, aqueles grupos abertos em condomínio. Aquilo é super nocivo, tá? Geralmente, você tem que ter em condomínio uma linha de transmissão, simplesmente para o síndico colocar os recados para toda a massa condominal, informar sobre uma determinada coisa, uma assembleia, ou uma reunião, ou chamar alguma coisa assim. Mas aquele grupo, onde entram as pessoas, simplesmente falam uma coisa ou outra, ali acaba denegrindo, acaba acontecendo vários problemas ali. Então... E para alguém interpretar alguma coisa que está no WhatsApp de uma outra forma, que não é o que a pessoa quis falar, também é muito comum, né? Muito comum. Muitas vezes, a pessoa escreve uma coisa, você não está num momento legal, você interpreta de uma forma errada, né? Acabou acontecendo. Doutor Miguel, eu quero saber também sobre a ANACOM, né? Eu não falei aqui, mas o doutor Miguel é presidente da ANACOM, que é a Associação Nacional de Advogados Condominalistas, e a gente está vendo aí um time de peso por todo o Brasil, e quero saber um pouquinho mais sobre a ANACOM. Bom, a ANACOM é a Associação Nacional da Advocacia Condominalista do Brasil. Eu tive a honra de ser o primeiro presidente, sou fundador, junto com outros colegas aí aguerridos, que vêm lutando junto com a gente, que vêm empunhando essa bandeira do direito condominal no Brasil todo, como o Márcio Espínculo, o Fábio Ranada e outros colegas mais aí, eu vou falar o nome dos dois, já homenageando todos os colegas da diretoria, todos os nossos diretores. A ANACOM hoje está presente em 24 estados, né? Aqui, por exemplo, no estado de Santa Catarina, temos nossa diretoria local, temos os associados, e a gente vem tentando, na parte da advocacia, fazer uma organização, uma parte de você trazer, agrupar mais esses operadores do direito, principalmente na área condominal, para a gente trocar ideia, para a gente promover eventos, cursos, palestras, congressos, enfim, e lutar também pelos nossos direitos. Nós viemos lutando aí, nós temos um grande problema nessa área, que é do oferecimento do serviço jurídico por parte de empresas, muitas empresas do nicho condominal, muitas vezes, fazia parte do uso e costume dessas empresas, oferecer o serviço de advogado. Então, nós tentamos nos organizar, nos organizamos, hoje nós temos uma associação, que é um dos objetivos dela também, defender também a nossa classe com relação a isso aí. Mas, a gente sempre tem medidas sócio-educativas também, mostrando para as empresas que eles não podem vender esse tipo de serviço. Imagine você, por exemplo, que é arquiteta, aí, de repente, você tem uma empresa, você passou vários anos numa faculdade, você se qualificou, é pós-graduada, enfim, é uma pessoa conceitada. Tem um registro no conselho. Tem um registro, aí eu vou, eu que não sou nada, e monta uma empresa e comece a vender o serviço de arquitetura. Quer dizer, é no mínimo ilegal. Inclusive, aí fica também essa dica, assim como a Anacom, e dos arquitetos se unirem mais, dos engenheiros se unirem mais, principalmente nessa área condominial. Porque a gente vê, assim, em várias áreas, é um oceano azul para quem quer, acaba de se formar, ou quer atuar, tem que estudar, tem que estar ali o tempo todo presente, mas as classes têm que se unir mais, né? Tem que se unir mais, e os conselhos têm que defender mais. Na UAB, hoje, eu fui um dos percursores, hoje nós já temos a Comissão de Direito Condominal no Conselho Federal em Brasília, e nos estados nós já temos as comissões também de Direito Condominal. Aí vai uma dica aí para o Conselho de Engenharia, Conselho de Arquitetura, Conselho de Administração. Nós temos um problema sério também, a nível nacional, que é, por exemplo, o oferecimento do serviço de administradora por escritório de contabilidade, por exemplo. Muitas vezes o contador, ele monta um escritório, ele é contabilidade. A contabilidade faz lançamentos, faz previsão orçamentária, é outra área da esfera da administração, no entanto, ele está vendendo o viés, muitas vezes, de administradora de condomínio. Ora, para ser uma administradora de condomínio, no mínimo ele deveria ter o quê? Um administrador responsável. Porque o administrador, ele vai falar de atos de gestão para o síndico. Como eu vou fazer a gestão do pessoal? Como eu vou fazer a gestão do próprio condomínio, das contas a pagar, receber, essas coisas? Já a contabilidade é necessária, ela faz os lançamentos. Então, mais uma dica aí, para o síndico que está procurando uma administradora, verificar se tem um administrador. É o mesmo caso, por exemplo, vou contratar uma construtora para fazer uma reforma na minha área. Mas quem é o profissional responsável por essa construtora? Tem um engenheiro, tem um arquiteto, vai ter a ART, ou se não, dos arquitetos? O Ducal também é uma responsabilidade. Técnico, quem é o responsável técnico? ART e RRT. RRT, quem é o responsável técnico? Então, o síndico tem que se cercar dessas seguranças também. Então, nós da Anacom, estamos nos organizando, tratando também de especializar os advogados, condominalistas, já temos vários cursos aí de especialização. Inclusive, agora, a Anacom acabou de firmar uma parceria com a PUC de Campinas, onde terá um curso de Direito, Gestão e Engenharia Condominal. Vai ser coordenado pelo grande Márcio Espínpulo. O curso será online, muito bom mesmo, e com a titulação da PUC de Campinas. Muito bom, aproveitar e deixar um abraço também para o Dr. Márcio, que veio em Baio Narcamburiu, e vou dar uma dica para seguir também os vídeos. É Condomínios pelo Mundo. Condomínios pelo Mundo, trabalho excepcional do Márcio Espínpulo, que ele vem fazendo. Quer dizer, é mais informação dos condomínios. E agora, nós temos também um curso de doutorado também, com ênfase em Direito Condominal. Nós estamos fechando uma turma, e esse doutorado será na Argentina. O objetivo nosso, formar os primeiros doutores em Direito, com ênfase em Direito Condominal, para que possa formar novas turmas, novos profissionais na área. E tentando profissionalizar um pouco esse mercado também. É isso aí. Quero deixar os parabéns, parabéns pelo trabalho, parabéns pela Anacom, toda essa equipe. E fica o convite, está sempre aqui na Condocasa. Gostou da Condocasa, Dr. Miguel? Pessoal, eu até vou falar para vocês, eu estou impressionado, impressionado mesmo. Eu nunca tinha visto uma empresa tão ligada para o condomínio como a Condocasa. Não porque eu estou aqui do lado da Miriam, da Márcia, que é muito amiga nossa e também, sempre recebe a gente carinhosamente aqui em Balneário Camboriú, mas é um modelo para o Brasil todo ser seguido. Então, quer dizer, é uma empresa ligada de arquitetura, de engenharia também, né? Tudo num lugar só. Tudo num lugar só, onde você pode vir aqui e dar uma repaginada, não só no seu condomínio, como na sua unidade, no seu apartamento. E olha, com profissionais excelentes. Estou impressionado mesmo com tudo que eu vi aqui. Muito obrigada. A gente agradece. Convido o pessoal também para acompanhar, além do Condomite, o site do Condomite, revistas do Condomite, rodadas de negócios, agora com o do Casa, que é a Casa Inteligente dos Condomínios. Isso aí. Doutor Miguel, muito obrigada. Eu que agradeço pela acolhida. E a gente pediu o like, né? Pediu para o pessoal deixar comentário aí também, para a gente entregar o vídeo para mais pessoas aí no YouTube. Isso aí. Manda para mim, quero compartilhar também nas minhas mídias sociais. É isso aí. Acompanhe também o Síndico Legal, né? O Síndico Legal também. Acompanhe também em todo o Brasil. Hoje nós estamos... Mães por tarde, Condomínios. Isso aí. É super inspirador aí para a gente também. Beleza. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau, tchau. E aí